Quem quiser saber de bola, venha pro lado de cá Pague a rubra é uma parada, tá botando pra quebrar Entre nessa corrente, no seu pensamento De uma só vez, gritando todos juntos Tático, Tático, um, dois, três Quem quiser saber de bola, venha pro lado de cá Aqui a rubra é uma parada Eu sou milionário, sou Eu sou tricolor Meu clube é um show Eu sou milionário, sou Eu sou tricolor Meu clube é um show Meu clube é um show Verde, branco e grenar Vai! Eu sou Essa torcida tão bonita que se agita e que me aceitará Só tu acredito que se agita e que me aceitará